Jesus, 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 Jesus Jesus! Enyeshué, En'sue, En'sue, N'akoa di Jizef Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado. O que você conhece? Como você conhece? Aleluia! Como você conhece? Aleluia! FUURURPUUR VAVAJE DIGIGOBENDE SHARIDA FUURURPUUR VAVAJE FUUMUSA DAWAIS SOONI Amém. 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 A vida 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 Música Música Míscer!!! 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 Gato, Míscer.. Muito bom! Você deve ser bem fechado! Muito obrigado! ALELUJAAA! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.